Tá aí ó, grid de largada pra você Rafael Reis, Leonardo Reis, Anderni Castro, Valdir Belisario, Lucas Uchini, Pedro Souza, o Michel Boissa e o Eduardo Dupas. Nessa categoria DD2 e DD2 Master. 9ª posição para Victor Mancini, depois Luiz Antônio, Juan Belisario, João da Cunha e Alexandre Tritá. Será que vai ser dia de reis, meu caro? Espera, eles largam pelo MP2. Meu caro Alanguiar, mas tem negócio de Anderni Castro, hein? E o Leonardo tentando o tetracampeonato dentro da Rotax, ó. Opa, valeu, valeu! Valeu, vamos juntos, é a final da DD2 junto com a DD2 Master. Rotax na tela pra você. É, o Leonardo, pelo jeito, ele ficou esperando e aí perdeu um monte de posição. Moscou, caiu pra quinto. Atrás do Luca, do Alboiça e do Nicastro. É, botou o Nicastro também pra segundo lugar. Sim. Aí a briga. Pela terceira posição. Ó, passa aqui na frente o Rafael Reis. O Nicastro em segundo lugar. O Nicastro tá se aproximando, hein? Tá se aproximando. Olha, aqui atrás quase, quase o toque do Valdir Belisario, que é Master. E os pilotos usam maleta ali no radiador. Ah, eles levantam, é como se fosse um plástico, né? Exatamente. Eles levantam por causa do ar. Fecham e levantam, dependendo. Isso, fecha e levanta. Às vezes você vai acompanhar o piloto botando a mão no lado ali e levantando. Aí alguns botam um pouco mais na metade. Tem até um plástico maior, né? Um acrílico maiorzinho, pra não ter problema na hora de mexer. Olha os dois atacando muito forte a chicane. Tá muito boa essa briga no começo. É, e... O Nicastro já deu uma olhada, porque o Zucchini e o Leonardo Reis estão se empurrando e estão vindo pra festa. A Boiça deve ter cometido algum erro, que é pra sexto. Primeiro Master é Valdir Belisario. Ele briga com a Boiça, tá? Michel, a Boiça e Valdir Belisario são Master. É, mas dá uma roubinha por enquanto ao Michel primeiro. Dentro do Master, sim. 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 E o Zucchini é o primeiro da DD2. Sim. Que é o terceiro na bateria. Kart Emerald 29, pra você acompanhar. É o único KR do evento. Tá aí, ó. Terceiro colocado ali. E tem também um chassi brasileiro, que é o Tech Speed, do João da Cunha. Que acaba de fazer a melhor volta da prova, 50-0-18. O João da Cunha que foi um dos mais rápidos, dentro dos pilotos da Márcia, mas teve um problema na última bateria. É, exatamente. E ela largou lá do final do pelotão. Isso aí. Isso aí. Isso aí. 19 voltas pro final. Essa é uma bateria que também tem a tendência a ser um pouco mais rápida, porque esses Kats tem, facilmente conseguem virar na casa de 50. Então, o volto aí de aproximadamente 20 minutos apenas de bateria. André N. Castro, na busca pelo seu décimo primeiro título. Já o Lucas Uchini é o terceiro colocado, no numeral 29. Leonardo Reis é o quarto colocado. Todos os quatro primeiros da DD2. Já o quinto colocado e o sexto são o DD2 Master. Valdir Belezara no 2-2-2 e o Michel Boissa no oito. O João da Cunha largou de penúltimo e já é o oitavo. Tá muito rápido o kart 311. Já é o terceiro da DD2 Master. Daqui a pouco ele já vai brigar pela ponta da DD2 Master. Com o Valdir e com o Alboiça. O Alboiça tá perdendo terreno pro Valdir Belezara. Olha, o N. Castro continua colado no kart do Rafael Reis. Rafael mudou a trajetória ali na tomada da curva quadrada, né? Da curva do quadrado. É, ele acaba como tá fazendo um tração do defensivo, matar. Tá trazendo todo mundo pra cima dele. Sem dúvida. Aumentando a emoção da corrida. Mudando a marcha, você vê ali? Sim, claramente o detalhe da... E agora ele muda para o trecho mais rápido. Que agora é pé embaixo. E eles fazem esse trecho da Shinkane em altíssima velocidade, tá? Pra aproveitar também... Esse momento. Só as curvas mais apertadas, que exigem mais do equipamento, eles fazem com a redução de marcha. Quase, quase, quase o toque na primeira posição. Opa! Olha o Zucchini. Olha o Zucchini querendo ultrapassar o N. Castro. Chegou a botar de lado. Apenas começo da prova ainda. Prova completamente aberta. E esperem assim até o final, tá? Porque todas as baterias a gente teve essa prova nesse sentido, assim. A bem aberta, com muitas ultrapassagens. E não vem sendo diferente já nesse começo de bateria da final. Como eu previu, o João da Cunha passou o Michel Boiça. É, tá voando, né? Muito. Mostra realmente que é o mais apto entre os karts da DD2 Master. 49,795. Quase 90 por hora de média. Socorro! É, são poucos que baixam de 50, tá? É. Impressionante, impressionante. Menos de 50 segundos em 1.240 metros. Vou falar um negócio pra você, Matar. Conhecendo o N. Castro. Essa prova, por enquanto, tá bem do jeito dele, tá? Do jeito que ele gosta de correr? Do jeito que ele gosta. Opa, acidente, hein? Ah, Valdei Belisario. Valdei Belisario fora da prova. Ficou torto, né? É. Ficou triste ali, completamente triste. Ele era o líder da Master. Exatamente, exatamente. Era quarto no geral. E aí a liderança da Master vai ficar agora com o João da Cunha. Conseguiu chegar na liderança de novo. João da Cunha já é quinto na geral. Valdei Belisario, 49, 7, 9, 2. Melhor volta. Aqui ele tá ali grudado desde a largada. Agora no Leonardo Reis. Sumiu também o Lucas Uchini. E agora formou-se aí a dupla dos Reis tentando atacar. O Nicastro. O Nicastro. O Nicastro olhou pra trás e já viu que o Leonardo tá ali. O que ele vai fazer? Vai atacar. Vai atacar. Vai, tocou. Aí, ó. Pra fazer a ultrapassagem lado a lado com o Rafael Reis. Ele não ia ficar esperando. Ele não ia ficar esperando, não. Não. Se não ia ser muito fácil ele ia ser ultrapassado pelo Leonardo ali com o apoio do Rafael. E agora ele ultrapassou os dois e aí vamos ver como é que os dois vão trabalhar pra tentar ultrapassar de novo. Ó, lá fora, lá atrás já tá vindo o João e também o Pedro Souza e o Michel Boiça. Mas houve ali um errinho do Rafael Reis e o Belisario é o terceiro. Rua Belisario. Doze agora. Doze para o final. Chegar a metade agora. Metade da corrida. E agora vamos acompanhar. Olha aí. Vamos ver novamente. Olha, por outro ângulo. Ó. Aí foi um dos momentos que ele reclama da questão da mudança brusca de... Direção. De direção. Mais de uma vez. É. O Nicastro sobre a época o Rafael Reis. Que agora é uma briga com o outro Reis, o Leonardo, que tá atrás dele. Lembrando que os dois pilotos já se chocaram quando estavam em primeiro e segundo no Brasileiro de 2019. Não é mesmo? Tem isso, né? Tem história. Tem ocorrência. Mas agora eles são segundo e terceiro. É. Dez. Para o final. Vai como... Olha só a briga aqui na frente. Porque o Zuki... O Belisario. Opa, 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 opa. Colou o contato é o Juan. Juan Belisario. O Juan passou o kart do Leonardo e atacou ferozmente. Aí o Nicastro na primeira posição. Essa briga dos kart com o Macho é frenética. E aí isso ajuda o João da Coenha a se aproximar deles. O João da Coenha tá chegando muito rápido, Matar. Muito rápido. Ainda faltam nove voltas. É muita coisa. E ali por dentro o Pedro Souza passou o Rafael Reis. Já é o quinto colocado. Rafael Reis caiu para quinto, é. Sétimo. O Alboíça também passou ele. Olha, vai colocar por dentro para fazer a ultrapassagem. Faz a ultrapassagem Belisario. E espalha também o Nicastro. E quem não tava nem se importando com a situação, tava só de olho no que ia acontecer. E aí, ó. O líder agora é Leonardo Reis. Ó o replay pra você. Como o Belisario botou de lado. Aí ele bota do lado e dá uma escapadinha, ó. Ele soa pro lado sujo. E aí não tem como. Aí sobrou também. Ali pro Nicastro que ficou no lado mais sujo ainda. Distraciona o kart. E aí o Leonardo Reis pega e é o ponteiro. É uma prova sensacional a dos karts com marcha. Aí muda toda hora. Muda toda hora. Mas eu ainda acho que o melhor tá por vir, Alain. Não, ainda acho que nas três voltas finais é onde realmente... Olha, Cadete, F4 graduados e Rotax Max. Se preparem. Olha, a gente já chegou pra participar da brincadeira da parte da frente. O João da Cunha. Tá aí o 311 do João da Cunha que largou lá atrás. Fazendo uma baita prova. Partiu de penúltimo. Décimo segundo. É o quarto colocado. Ó o Belisario. Ó. Mergulhou. O João Belisario. Mergulhou. Mais uma vez. Tem aquela... Sardinha. Agora foi a vez. Leonardo Reis provando do veneno das voltas passadas. Olha, essa corrida dos karts com marcha é até agora a melhor do fim de semana. Muito boa. Muitas possibilidades. Muitas ultrapassagens. Ó, e o Leonardo Reis passa reclamando. Passa gesticulando o que aconteceu ali na curva anterior. Di Castro advertido por corte de pista. Opa. Corte de pista que fez ele perder posição. Na Rotax Max. Na Rotax Max, mas recorrente essa penalização pra ele. Cara, categoria diferente, bem verdade, mas... A punição é a mesma. Sim. Aí o Juan Belisario. Kart 220 na primeira posição. E o João é o terceiro. O João é o terceiro no geral. Que corridaça do João, hein? Líder da Master João da Cunha do show, hein, Tu? Esse chassi Tech Speed. O único presente na categoria. E vestiu muito bem ele, hein? Sim. Deve ter sido mostrado ali a bandeira de advertência do André de Castro. Justamente. Foi isso aí. Com cinco voltas pro final. Olha, e tem um estilo, né, de pilotagem o João, que é impressionante nele. É todo vistoso, né? Vem derrapando. Vem controlando. Que corrida formidável do piloto do Kart 311. Olha lá como vem. E ele tá muito rápido, Alan. É, ele é com larga vantagem. Com sobras, mas ele é um dos pilotos mais rápidos da pista. É, e além disso, na Master, tá aí na terceira posição, mas o Boiça é só sétimo. Então, tá bem tranquilo também, pensando em título dessa categoria. Carimbando pro Mundial, né? Além disso, carimbando vaga pro Mundial. E detalhe, dos arrobas do Mundial, ele é o melhor. Tá à frente do Leonardo Reis. Que aí ganharia a vaga pro Mundial nesse momento para a categoria DD2. Exatamente. O Alboiça quase coloca de lado. Sempre tem um risco nessa curva. À frente do Alboiça tá o Rafael Reis. Até o líder no 220, é Juan Belisario. Quatro voltas para o final. Na passagem, ele vai receber a placar de três. E ele conseguiu passar e abrir, matar. Talvez o único que tenha conseguido até então. Passar pra primeiro e conseguir abrir uma vantagem, ó. Colocando o Nicásio na segunda posição. Fazendo volta, mas já tá de novo. 49,792. É, mas foi lá antes da primeira metade. Foi na nona volta da prova. Mas que volta que ele tá fazendo de qualquer maneira, né? Sim. Mais um que conseguiu andar abaixo de 50, né? E o João da Cunha perdeu a posição P3 na geral, hein? Foi ultrapassado pelo Leonardo Reis. Ele tá reclamando ali com o Pedro Souza. Aí são categórias diferentes, inclusive. E aí se começar a brigar, pode até colocar o Aboyça mais perto dele. E aí vira um risco pro título do João da Cunha. Segue reclamando. O Aboyça tá ali atrás no kart 8, ó. Não tá tão longe, não. Duas voltas pro final. Juan Belisario vem se aproximando do título da categoria DD2. A DD2 que tem como atual o campeão, o Leonardo Reis. Já a DD2 Master, o campeão atual é João da Cunha. Que por enquanto vem conseguindo o seu bicampeonato. Na sequência, né? Na verdade, na verdade, vem pra conseguir o tricampeonato na sequência. Vencedor em 2020. Vencedor em 2021. E vem por enquanto na primeira posição da Master em 2022. Já esse aí, Juan Belisario, venceu lá em 2017. Venceu em 2019. Vem também se aproximando do tricampeonato da Rotax. O seu terceiro título brasileiro. Vem aí na primeira posição. Vem pra ser campeão. Na última passagem, 1.2. Vem tranquilo. Não é hoje que teremos o décimo primeiro título de Anderni Castro. Porque o título vem pra Juan Belisario. Vem pra apontar na reta. E quando aponta na reta, é quadriculada pra ele. Vence Juan Belisario. E João da Cunha passa na primeira posição da categoria Master. Pilotos com muita história dentro dos campeonatos da Rotax. Juan Belisario conseguindo aí seu terceiro título da Rotax. Repetindo o feito de 17 e 19. Três títulos nessa categoria DD2. E o João Cunha com seu sétimo título brasileiro. Tá aí a classificação pra você. Juan Belisario, Anderni Castro, Leonardo Reis, João da Cunha, Pedro Souza, Michel Boissa, Rafael Reis, Lucas Urquini, Eduardo Paz e Victor Mancini. João Cunha com o sétimo título nacional. E como eu falei anteriormente também, conseguindo o seu terceiro título na sequência na categoria DD2 Masters. Tá aí o abraço do Valdir Belisario no Juan Belisario. Aguardar possíveis penalizações, exceto por enquanto a advertência ao Anderni Castro. E o décimo primeiro título não veio agora, mas pode vir na Rotax Max. Não é possível. Não é possível também. Não é possível. Por enquanto segue o empate 10 a 10 entre o André e o Olingale. E o João Cunha e o Juan Belisario empatam aí. Digamos que a gente só contar a história da Rotax. Nunca que ninguém conseguiu um tetracampeonato. E eles empatam com o Leonardo Reis e com o Michel Boissa com três títulos cada um. E o NICASTRO, dá um abraço aí no Juan. E o NICASTRO talvez não esteja nem de todo triste porque a Tony Kart ganha mais um título. Como marca, né? E o NICASTRO... E o NICASTRO qualcuno... E o NICASTRO... E o NICASTRO... E o NICASTRO happy story. Mais uma excelente Bateria que a gente acompanha Os melhores momentos, Matar Com muitas mudanças de posição Como a gente viu, como a gente falou anteriormente E essas mudanças de posição Frequentes desde o começo 22 baterias frenéticas Tem o painel frontal lá Só o Pedro Sousa Por enquanto o único penalizado em 5 segundos Para o painel frontal Mas tirante isso, uma prova Eu diria que da disputa mais Mais tranquila No aspecto de corrida mesmo De carro Com C maiúsculo Em que o comissário não fica toda hora Desdiversando, ah, nós vamos penalizar Por não sei o que, vamos discutir Talvez essa manobra tenha sido discutível Mas não passível de tanta punição Então acho que no bojo A gente teve uma prova Muito limpa E uma vitória merecida Do Juan Belisario Que segurou bem O Andrani Castro Que liderou grande parte da corrida Mas Essa ultrapassagem aí Praticamente selou Se bem que teve também um passadão Do Leonardo Reis Em cima Depois o Juan recuperaria E daí partiria Para a vitória Exatamente a manobra Que dá a vitória ao Juan Belisario É essa Até brinquei que o Leonardo Provou do próprio veneno De pereposição E o João da Cunha Ganhando na Master Isso faz com que Leonardo Reis E o João da Cunha Tenham Os seus passaportes garantidos Para Portugal Representantes brasileiros No Mundial Tanto na categoria DD2 Como na categoria DD2 Master O Waldir aqui enlouquecido Pulando Com a vitória do Juan E o João da Cunha E o Juan fez uma prova De recuperação também Largou ali Para a terceira Quarta fila Então foi ganhando Terreno Durante a competição Para conseguir a vitória Eles vão agora E o Nicastro Conversa aí De maneira um pouco Até mais dura Olha lá Olha lá Com Com o Belisario E com também Com o Leonardo Reis Com o Leonardo Reis Os três na verdade Estão discutindo Olha Cara A famosa cara De poucos amigos Exceto O Juan Belisario Que está rindo No meio dos dois Que está ali O clima é Está gostoso Esse clima aí É Ó Eles Eles vão passando Em frente do público E vão discutindo Entre eles Enquanto isso Estão nem acenando Para a plateia Enquanto isso O Belisario Dá risada No meio dos dois E os dois Passam discutindo Na frente do público Pois é Olha e agora Nessa próxima prova Poderemos ter O primeiro piloto Campeão Em duas categorias No final de semana Nesta primeiro grupo Né É É E o Bonk É o pole Da Cadete Isso Alguns pilotos Disputam duas provas Não são muitos também Sim Mas o primeiro Que aparece com essa chance Real É o Gustavo Bonk Nesse momento É o Gustavo Bonk Exato Que agora vai correr Daqui a pouco Na categoria Cadete Enquanto a gente vê Imagens Aí Do Juan Belisario Apontando na reta Os que vão chegar No polio Daqui a pouco A gente vai ter Imagens lá também Enquanto a gente Acompanha Essa chegada Aí dos pilotos Mais uma vez Comemoração Das equipes Quem foi abraçar Primeiro que foi abraçar O Juan Belisario Foi o Alan Sintes Que está lá atrás Sim O Alan Sintes Foi abraçar ele Depois o próprio Valdir Belisario O Juan joga a luva No chão Para antes de Tirar o capacete E essa bateria Que vem aí Também é uma bateria De 17 voltas Não é uma prova longa Com as de 22 Que nós vimos aqui É mas para Cadete É longa É longa Para Cadete É complicada Bom E é uma corrida Que está prometendo demais É o Matar Bom é que não está Tão quente Melhorou bem Porque se tivesse O mesmo calor De ontem Estaria bem mais complicado É aí Vai subindo Pode com família E tudo Assim que é legal Faltando o João Não é que na verdade Isso aí é só Ah sim sim Claro Da DD2 Tem razão Então está faltando O Rafael Rafael Reis Rafael Reis Exatamente Agora chegou Agora chegou o Rafael Chegou o Rafael O Rafael também Não está muito feliz É visível A gente vendo A gente vendo o pódio A gente consegue ver Quem realmente ficou feliz Com sua prova Ou quem está frustrado Ou quem está frustrado Um com o outro Ou com tudo Com o próprio desempenho É pois é Então é o André de Castro O André de Castro Estava sem o arroba É pois é Mas se está sendo entregue É verdade Mas que estava sem Mas que estava sem Uma arroba Estava 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 Agora eles vão sair Para ser Arrumado O pódio De novo Para o pessoal Da DD2 Masters E o Juan E os Os dois filhos Dentro No pódio E aí É a festa do João da Cunha João da Cunha Vem para o pódio agora Era um detalhe Para você No detalhe A tocada Do João da Cunha João da Cunha Que vence Mais um título Da Rotax Ele também Bom Aí ele é o primeiro Então João da Cunha Que consegue Aí o Tricampeonato Na sequência Muito difícil Não é Matar Consegue Ganhou 2020 Na DD2 Masters 2001 Na DD2 Masters E agora 2020 2021 E 2022 Parabéns também Mostrando aí Uma hegemonia Na categoria É isso aí E vamos com quatro Porque o quinto colocado Não completou 75% Da distância Que é o Valdez Belisario Exatamente Ah e aí O João Cunha É ele que leva Sim Esse tava com a Robinha É esse tava com a Robinha E era o primeiro também Então É exatamente Facilitou O João Cunha